Eu disse mãe, desculpa, eu tô comendo água Mãe, mãe, hoje eu não volto pra casa Eu disse mãe, mãe, o caminho... E aí galera do Megazum, olha só, voltamos pro segundo bloco do Megazum de verão com o Diego Lima Onde é que eu vim parar, hein? Nova Viçosa, né Diego? E você vai encontrar o que aqui na praia? Rapaz, dizem que a gente vai encontrar a musa do TV Megazum agora, é verdade? Rapaz, olha, o último programa do verão do carnaval de Nova Viçosa Temos a sua presença ilustre, cara Rapaz, não sei o que eu vou fazer aqui hoje, mas tô aqui, né? Fazer o que? Tamo aqui, quem tá na chuva... Tá quase chovendo, hein? Agora é nóis, né? É isso aí, dando em biquíni, querendo o quê? Ixi, nossa, querendo maldade Minha função vai ser qual? A gente vai encontrar a musa do Megazum E quantos gatinhos? Não tem não? Fica o próximo final de semana, você vem pra cá procurar Beleza? Partiu, Diego, você vai? Não, eu não Bora lá, então? Moliene Fechou Pode falar com a gente? Pode falar com a gente rapidinho? Pode falar não? Vocês estão escondidas aqui? Vocês estão escondidas? Ó, pra não falar com a gente tem que estar escondidas É mãe e filha, né? Parabéns, bonitas Parece irmã Olá, bom dia, boa tarde, não sei Pode falar com a gente, gente Tudo bem? Tudo bem Estão falando da onde? Eu sou de Tarumiri Da onde? Tarumiri Tarumiri é onde? Minas Gerais E você também? Também A senhora é mãe? Das duas? Parabéns, viu mãe? É o chefe? E aí, chefe? Como é que é? Não, vou falar com o chefe aqui rapidinho E aí, chefe? Como é que tá aí? Você é um cara que é bem requisitado Eu presumo que seja Mulher bonita, filha bonita O que que acontece? Nini praia? Pai bonito Pois é, ué, não Mas, ó Pera, e bonito o cara e tal O cara, ó Cheio de forma, né? E as filhas bonitas? Fica assim, tipo assim Fica Se ela gostar, é gosto dela, né? O seu não É, ué Tá certo então Então vamos falar com ela então Que é melhor O sogro e a sogra E as filhas Pera aí As duas tem namorado? O que vocês estão achando aí Da praia nove sós? Foi curtir o show ontem? Como é que foi? Não, ontem não curti no show não Mas a praia é boa Foi no curtir o show não? O pai não deixou? A mãe não deixou? Eu dormi Samuel, pelo amor Pelo amor de Deus, gente Tarumirim, gente Minas Gerais Longe demais pra vir E não curtir o show não aviçosa Pelo amor de Deus Ô, 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 sogra Vem cá Será que você acha que elas estão precisando De um impulso? Acho que não Sogra, é o seguinte Você acha que não precisa de impulso nenhum não? A personalidade das minas são fortes mesmo Vocês são Sem namorados por opção Ou porque acham que Isso que eu chamo de Esqueceu Vamos lá Divulga o Instagram pra gente Arroba De Cunha Lana De Cunha Lana Então fica assim, Cunha Tchau Gente, obrigado Bom carnaval pra vocês Tá bom? Toma Olá, tudo bem? São casadas? Cadê os maridos? Samuel, os maridos foram comprar cerveja Peraí, peraí, peraí Vem cá Vem comigo Vem comigo Duas casadas e uma solteira E tem uma menininha aqui também Que não pode estar na gravação não É só pra mais 18 Deixa eu puxar a cadeira aqui O marido tá longe mesmo, entendeu? E o fato de vir casada Atrapalha alguma coisa? Não pra mim não Tá tudo tranquilo Mas olho é olho, né? Todo mundo tem olho e todo mundo pode olhar, né? Pode ir lá pra qualquer lugar? É mesmo O marido reclama de alguma coisa? Só olha assim de lado Você sabe que mulher casada que junta com solteira dá problema Você sabe que é isso, não dá? Brincadeira, brincadeira Vou botar vocês em situação difícil não De nossa matéria hoje O tema é procurar a musa da TV Megazum A nossa TV hoje tá procurando uma super musa Tem ela solteira Será que ela tem condição de participar e competir com a gente? Quem sabe, né? Talvez Bora, bora, bora fazer esse teste agora? Você apoia? Apoia Então tá apoiado A única solteira do grupo aqui Vamos lá então Vamos chegar pra cá, Samuel Vem pra cá, vem pra cá Perguntar qual é o seu nome, tudo bem? Lucilene Lucilene solteira? Solteiríssima E claro, quem tá solteira é quem quer arrumar um par, né? Talvez, quem sabe, né? Você tem Tinder? Não Ela não tem Tinder, mas tudo bem Vem cá, dá pata Aqui, ó É o seguinte Agora vai ter que dar uma volta pra gente, pra gente saber Se ela tem condição Mas devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho Pra gente saber se a gente tem condições de ser a nossa musa E aí? Devagarzinho, devagarzinho Pra gente saber se a gente tem condições de ser a nossa musa E aí? Você que tá vendo o nosso programa agora O que você acha dela? É Malacacheta? Isso Vamos falar a nome e idade Lucilene, 33 anos Lucilene, 33 anos, né? Mulher, se se brincar mais, tá bom? Eu também tô procurando Mentira Então a nossa primeira candidata hoje é Lucilene Malacacheta, 33 anos Ela tá esperando aqui Quem sabe uma Uma companhia pro Carro de Carnaval Alô galera Tamo Nova Isoza Encontramos ele Edmorph Aqui na praia Tá aqui também É o seguinte Aqui ó Samuel Rodela também presente aqui Vamos lá, vamos mostrar aqui Turma do Tião Vila Velha Espírito Santo Prazer em presença aqui na nossa praia de Nova Isoza Nossa não, né? Que é do povo É o seguinte Nós estamos hoje em busca da musa da praia de Nova Isoza Vamos fazer tipo um mini desfile aqui Um mini desfile e tal Você vem e tal Bora, bora, bora Nós vamos ter que agora instaurar agora o nosso programa Além da musa O muso O muso Você também tá participando Você tem que aguentar o negócio E aí? Vai, bora, bora, bora Como é que é? Vamos lá Aê Pronto Aê Aê Buda Vamos lá, buda Desfile, desfile Desfile Vai lá Vai lá Vai lá Poxa, buda Aê Edmorph, vai Edmorph Direto de Hollywood aqui pra Praia de Nova Isoza Ele já fez vários filmes Louca, academia de polícia e tudo mais também E aí, nego Como é que tá? Porra, bonitão Parece Léo Santana Rapaz, Léo Santana Aqui É isso Tá no ar Só muito bom Show de bola E é um prazer estar na banira Não, só fala só assim Gente, fala só assim Sim, gente Faz o L Faz o L Faz o L Aê Ih, gente Faz o L Edmorph Edmorph Agora vamos eleger agora Pessoal que tá aqui Samuel TV Megazum Vamos eleger agora Vem cá Buda E o nosso amigo Eu esqueci o seu nome já É, eu sou o Muso Muso do DML Vamos eleger agora Quem foi o vendedor agora Se joga comigo Pra esse aqui E pra esse aqui Aê Saiu Ué Ué O Oficial Pra aqui, ó Ué Campeão Ele ganhou o prêmio Você pode retirar o prêmio Lá em Salvador Bahia Na nossa central, viu Segue mesmo, segue Não, mas vai direto Pra Acapulco Ou direto levar A turma do Chaves todinha Beleza, vamos lá Fechou? Fechou então Vai, 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 vai Dá patinha, dá patinha Alô, galera Toma aqui Cerveja, produtora Continuamos aqui Nosso bloco Segundo dia aqui Tudo bem com você, cara? Olha, velho E você Beleza, você é da onde? Seu Flotone Tem o Flotone Pertinho lá da gente, cara Nanu, que conhece? Conheço Cidade grande 150 quilômetros de cidade Só com o Chico Assal Solteiro? Não Casado, namorado Eu não entendi Se é a mulher me mata Cadê a mulher, amor? A mulher já está na água Será? Cadê, será? Agora é o seguinte Nós estamos procurando O muso aqui Da nossa TV Hoje pra ganhar Uma passagem Com direito Sem acompanhante Pra onde? Pra ir pra Salvador Agora Com a gente Que é helicóptero agora E aí, você topa ou não topa? Não topo Porque minha mulher me mata Olha Se eu for solteiro Eu li Mas minha mulher me mata É mesmo? Não dá certo não? Não dá não Mulher nervosa Mulher Não dá facada nos outros Será que aí Se a gente falar Que vai ganhar um dinheiro Um trem Um real show Um negócio Big Brother Não vai Não vai Na Praia Nova e Sol A gente continua aqui Com a nossa Peregrinação Tudo bem com você Tudo bom Seu nome? João Paulo João Paulo Estamos aqui com o João Paulo E também com ela Quem? João Paulo e Juliana São casados? Pronto É o seguinte João Paulo é o seguinte Nós estamos procurando O muso e a musa Da TV Megazum Da Praia de Nova e Sosa É o seguinte Pela Pelo Pelo primeiro olhar João Paulo não é o nosso muso Vai ser a mulher dele Você deixa a sua mulher Ser a musa? Deixa Isso Ó Eu quero aqui Diante da TV Megazum Aqui Dar parabéns pro João Paulo Aqui Porque é um cara que tem Confiança em si próprio Entendeu? Vamos chamar Vamos chamá-la aqui Vamos chamá-la Pode levantar Não Vem cá Vem cá Vem cá Vai Vem pra cá Oi João Paulo é o seguinte Depende de você agora Vem Vamos Não quer deixar não Agora é o filho Não é o pai Falou Tchau É isso aí É o seguinte Nós estamos aqui Procurando O muso E a musa Da Prove 9 Sol E você Enquadra no muso O que você acha? Não enquadro não Você não Mas você pode participar Você vê os outros participantes Que você tem chance Não Eu acho que não Você não quer participar Não Tenho certeza Ele não quer participar E tem uma viagem Aqui Outra Nós temos um helicóptero Parado aqui Que se o muso Ganhar E a musa Também Nós vamos direto Para Salvador Agora Você é casado? Sou É por isso Pai nós estamos aqui Ó Vamos falar aqui com Berril Jogador do Flamengo Aqui Tudo bem? E aí Como é que é Essa temporada sua? Tudo suave Estamos aqui de férias Olha lá o gostinho Estamos aqui com o Berril E estamos aqui com o Nenê do Vasco Também É o seguinte Nós estamos procurando o muso E a musa Imagina encontrarmos muso demais Os caras bem encorpados Sabe como é? Eu sou o gordinho Vem cá Vem cá Vamos encontrar o muso Moro aonde? Eu moro Não sei onde eu moro Estou perdido Você está com herpes? Pegou agora no carnaval? Carnaval Isso aqui? Ela passou pra mim TV Mega Azul também é educativo Vou indicar que a herpes está tensa aqui Caralho eu peguei a porra de uma baiana ali Dejeito aí agora já era né Acabou o carnaval Não Não consigo pegar ainda Consegue? Consegue Eu consigo pegar as mulheres ainda O povo que beijou você As mulheres que beijou você Tem que se lascar mesmo Passou pra mim Está todo mundo passando pra todo mundo É o seguinte Eles querem o nosso candidato É o nosso candidato Você vai ser o nosso candidato Querendo ou não querendo Dá uma voltinha Dá uma voltinha Dá uma voltinha Dá uma voltinha Samuel Maia vem pra cá Maia vem pra cá Sua irmã? Você tem ciúme? Demais O meu já Maia vem pra cá Como é que é o seu nome? Liza Liza Você mora onde Liza? Vitória Espírito Santo É seu filho? Sim E esse é o seu ciúme da mamãe? Aham. Bem. Apreitado aqui pra procurar a nossa musa do Carnaval de Nova Viçosa. Vou ser uma super candidata. Mas se você ganhar, vai ter um prêmio hoje. Aceita participar? Não. Aceita sim. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. É, se fosse eu aceitar. Aí. O filho falou. Mamãe aceita. Aceitou? Não. Pediu, acabou. Mãe. Por favor. Aceitou, mãe. Então tá aqui, tá aqui ó. Vem cá, vem cá. Cadê o gordinho? O gordinho tá lá, vem cá. Agora vai. Ela querendo ou não é nossa participante. Vão lá, Samuel. Vão lá, Samuel. Ó o nosso verão de Salvador. Ó o nosso verão de Nova Viçosa. Dá um replay. Samuel. Dá um replay. Ó o nosso verão de Salvador. Ó o nosso verão de Nova Viçosa. Ó o nosso verão de Nova Viçosa. Ó o nosso verão de Nova Viçosa. Ô Samuel, e aí? Sem que a gente elege uma terceira... Uma terceira candidata pra nossa promoção de hoje. Qual é o seu nome? Helena. Tudo bem, Helena? Quantos anos? Vinte. Já. É... É assim. Mas agora você é solteira ou casada? Namorando. Mas se for caso, se for sozinha, deixa o namorado pra trás? Vai! Vai não? Bora, bora, bora. Bora, eu sei o que você quer. 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 Samuel. É árabe. É árabe? Samuel, é o seguinte. O namorado mexeu não. É melhor a gente ir embora, viu? Eu acho que melhor, viu? É o seguinte. Nós estamos procurando a musa e o musa da praia. Mas tem que estar solteiro. Mas tem que estar solteiro. Mas tem que estar solteiro. Vem cá. É sua irmã? É prima. Prima. Oi? Ingrid. Instagram, Ingrid. Qual é o seu Instagram? IngridRM. Anota aí, pessoal. Solteira? Sou. Procura um namorado? Um casamento? Não. Agora é o seguinte. O pessoal está indicando você com a grande participante da promoção. Você hoje está aqui. Se você quiser participar, você vai ser a nossa grande candidata, a musa da praia de novo. Se você quiser. Sim. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A sua? Aquela correu. Você aceita? Alô, Emílio. Alô, Pânico na Band. É o seguinte. Nós não estamos encontrando aqui. O pessoal está resistente. O pessoal não quer uma vaga no seu programa, beleza? Alô, Vesgo. Vamos lá, galera. Estamos aqui passando pela praia. Olha que horizonte bonito aqui, bicho. Bonito demais isso aqui. Vamos lá. As coisas são. Olá, boa tarde. Bom dia. Não sei qual a hora agora. Pode falar com a gente rapidinho. Vou falar com vocês rapidinho, gente. É mãe? É mãe? Tudo bem, mãe? Primeira vez você vem para Nova Viçosa. Terceira vez é o seguinte. Mãe, se a filha não quiser, a mãe pode participar hoje, Samuel. Nós estamos escolhendo aqui a gata, a musa dessa praia de Nova Viçosa. Se a filha não quiser, a mãe vai ocupar o lugar. Então, eu sei que ela é uma filha boazinha. Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Juliana. De Ouro Branco também, Juliana? Mariana. Mariana? Estudante? Também. Estudo o quê? Jornalismo. Jornalismo! Oi, Samuel, eu não queria falar com a gente. É porque a gente não é jornalista, entendeu? A gente faz aqui. Não. Candidata de fato. Nossa procura da musa da Praia de Nova Viçosa. Você ou sua mãe? O que você acha? Sei que você vai falar o que é melhor pra você. Minha mãe. Mentira, né? Não, minha mãe. Mas você pode participar com a gente? Você pode ser a nossa candidata à musa? Talvez se não fizer o prêmio, tudo bem. Outra ganha. Mas você vai participar? Ah, não. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A voltinha. A voltinha. Então vai dar a volta em você. Vem cá, Samuel. Aí! Pronto, agora vai ter que dar oficialmente. Pronto, agora. Aê! Pronto. Ó, dá lembrança pro pessoal de Mariana, pessoal de Ouro Branco, pessoal de BH da região ali. Não sei que zona é que é. Um abraço pra todo mundo lá. Zona D'Amato. Zona D'Amato. Como é que é o seu nome? Vizinho. Você namora com o Jorge? O pai do Jorge é malhado e tal. Você sempre teve namorado assim? Como é que é? Sempre sonhou? Sempre tinha. Sempre teve? Quanto tempo já namora? Quanto tempo? Quanto tempo? Quase 12 anos já. 12 anos já? 12 anos. E você querendo me levar a perdição? Não, pois é. Eu falei. Mas se ganhar vai sozinho. E aí? Como é que faz? Não vai. E aí? Ela pode participar como uma musa, hein? Ela pode participar como uma musa? Olha, cara. Vai ter muito homo olhando? Pessoal da TV Mega Zoom. Alô, Pânico na Band. Alô, Emílio. Alô, Carioca. Todo mundo aí. Bola. Estamos aqui. Encontramos o Muso. Vai estar participando também. E a namorada do Muso aqui. A nossa amiga aqui. Vai ter que participar também. Vai participar. Se autorizou. Muso? Muso. Muso é meguei, mas se autoriza. O Muso. Muso. Mas que é? Mr. Nova Viçosa. Agora ela vai participar. Agora você poderia dar licença aqui com a gente? Não. Poderia dar licença. Não. Poderia dar licença. Agora minha irmã quer saber como é que faz para ficar com uma perna assim? Como é que faz? Somalhão. Somalhão é o que? Muita batata, banana, calor de ovo. Frango? É. Isso aí. Então, nome, idade, da onde é? Priscila Itoflotoni. Priscila Itoflotoni. Alô, Priscila. Vai na seu botinho. Vai na seu botinho. Aê. Priscila, se ganhar, você sabe o que vai acontecer, né? Tomara que ganha esses dois. Se ganhar um ou outro, vai sozinho, não? Não, não, não. Pode falar da maracanada. Se ganhar um ou outro, vai sozinho ou não é? Eu vou contar que eu tenho esse. É sempre eu tenho esse. Treta, 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 treta. No final do programa a gente fala. Vem pra cá, mas vem pra cá, mas vem pra cá. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Asaltiva. Quantos anos? Ai, meu Deus, 70. Uma sub 70 pra nós, bonita. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aê, meu Deus do céu. E aí, e aí, galera? O que vocês acham? Vai ganhar como nossa música não vai? Da onde a senhora é BH também? Tá gostando aqui? Demais. Tá solteira? Solteira. Ah, mentira, brincadeira. É o seguinte, mas vai arrumar namoradinho? Não, só pra passear. Só pra passear. Agora, mas é o seguinte, nós estamos aqui com um concurso aqui pra... Pra quem tiver, a nossa musa da nossa praia hoje, Nova Viçosa, vai ganhar um super prêmio. E aí, aceita ou não aceita? No duro? Acerta, acerta? Vamos lá, acerta. No duro? No duro. Então vamos lá mais uma vez, uma rodadinha. Uma rodadiii... Assim, ó, assim ó. Tipo Panicad, assim ó, assim ó. A musiquinha do Panicad, assim. Panicad, 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 Panicad. 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 Participando, viu? Sub 70, quantos anos? Qual o nome? Adaltiva. Adaltiva, então obrigado, viu? Dá um beijinho, dá um beijinho. Pode dar um selinho, pode dar um selinho? Um selinho, um selinho, um selinho. Selinho, um selinho, 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 selinho aqui ó. Não, 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 não. Então beleza galera, TV Megazun. Nós, hoje aqui... Fala você. Encerramos o segundo bloco, né Diego? Alô galera, TV Megazun. Encerramos aqui o nosso segundo bloco, o segundo dia aqui do Carnaval de Novos Sócios. Eu não tô aqui, não sei porquê, mas... Era pra você estar aqui. Era pra eu estar aqui, Dani? Era pra eu estar aqui? Era pra eu estar aqui. Era pra eu estar aqui. Era pra eu estar aqui, mas não tô. Mas tô. Mas vamos aí, quem foi a escolhida do Megazun? Nós vamos escolher a... Não, escolheu já, poxa. Quem é? Eu sei que você escolheu. Tô aqui só pra encerrar. Mas tem que falar, pô. Tem que falar quem é. Não, não vou falar não. A galera vai ver aí no VT quem foi a vencedora. Mas você tem que narrar pra eu poder colocar no VT. Não, não vou narrar nada. Você vai ver essa musa maravilhosa, gostosa. Ah, bota aquela mulher do cara lá do... A musa fitness. A musa fitness lá? A mulher do Jorge? A paniquete, a paniquete. Na Miss Fitness. E aí? Miss Fitness. Então Miss Fitness, a garota do Megazun de hoje. Chegou a hora de quem faturar, Dani? Chegou a hora de o Zé faturar, vamos então pro comercial. É ele. Terceiro bloco daqui a pouquinho, valeu.